O município de Eldorado do Sul passa a contar com mais uma estrutura completa para o atendimento da população no âmbito da saúde. Nessa terça-feira, dia 28, foi inaugurado o Ambulatório Municipal de Infectologia. A ação é resultado do compromisso firmado com a comunidade pela atual administração municipal, a fim de propiciar um atendimento de qualidade para a população. O Ambulatório Municipal de Infectologia oferecerá a possibilidade da realização do teste rápido para as doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, hepatite B e C, onde será possível o diagnóstico dentro de 30 minutos, além do tratamento de outras doenças infectocontagiosas. O Ambulatório também realizará o acompanhamento do paciente durante todo o período do tratamento. Com a inauguração do Ambulatório Municipal de Infectologia, o governo de Eldorado do Sul, através de sua Secretaria de Saúde, possibilita a expansão do acesso da comunidade aos programas de prevenção e atendimento na área de infectologia. Queria que eles contassem um pouco para a comunidade de Eldorado do Sul quais os serviços que o Ambulatório de Infectologia vai realizar. Olha, hoje ele conta com oito profissionais na área, neles nós temos uma médica, três enfermeiras, capacitadas para fazer os testes de HIV, sífilis, hepatite B e C, no setor, nós contamos com uma farmacêutica, que ela já faz uma entrevista com as pessoas que ali realizam os seus exames e já encaminhamos para o Estado para a elaboração do medicamento para as pessoas. A pessoa pode vir aqui nos dias segundas e quartas para fazer o teste. Nesse acolhimento já é feito, todas as informações já são passadas, se for positivo ou não, para o Estado. Eldorado do Sul acaba de ganhar o Ambulatório Municipal de Infectologia. Através dessa nova estrutura, a população poderá contar com testes rápidos nas doenças transmitidas sexualmente. Estamos aqui com o nosso prefeito municipal, que falará um pouco sobre a iniciativa, sobre essa importante iniciativa do governo. Tudo bem, prefeito? Eu gostaria que o senhor falasse, então, o que representa a inauguração desse espaço do Ambulatório Municipal de Infectologia para a população? Então, a ideia dessa nova estrutura aqui é dar um atendimento de qualidade para a comunidade Eldoradense, principalmente nessas doenças transmissíveis, né? Nós tivemos aí, nesses últimos dias, essa enchente que nos preocupou bastante e também com isso traz diversas doenças. Então, essa estrutura aqui, ela vai atender a comunidade de forma adequada, de qualidade, né? As pessoas poderão vir aqui fazer os testes rápidos e já sair com o diagnóstico se tem ou não a doença. Então, nós precisávamos ter uma estrutura para atender rapidamente a comunidade, né? Com todo o conforto que tem aqui. Então, uma estrutura nova que a gente está disponibilizando para a comunidade Eldoradense, para qualificar mais ainda o atendimento da saúde que nós temos em Eldorado do Sul. Resolvemos, então, com o apoio da Prefeitura, dos secretariados, vir para esse setor que hoje a gente está inaugurando, que é só dedicado para eles, para todas as doenças infectocontagiosas, onde a gente, o maior número de nossos pacientes são soropositivos, hepatite C, hepatite B, sífilis, temos crescendo bastante o número de pacientes contaminados, e a tuberculose, estamos dando altos, e com essas altas, esses pacientes não transmitem entre os familiares, entre os seus colegas de trabalho, então, o número dos tuberculosos estão diminuindo na cidade, a gente já está vendo isso, tá? E a adesão dos pacientes, principalmente do HIV, da hepatite C, está excelente, porque a gente tem a medicação aqui, a gente distribui os antirretrovirais aqui, os tuberculostáticos da tuberculose também são dados fornecidos aqui, e os demais, que acompanham o tratamento, são dados pela farmácia municipal, né? Então, eles estão bem satisfeitos, e aderentes ao tratamento, algum ou outro, né? Que sempre tem, mas a gente sempre tenta resgatá-los. E também temos um serviço para o público, né? Da população, que é a distribuição gratuita dos preservativos, e os testes rápidos que a gente faz aqui, que o paciente só tem 30 minutinhos de aguardo, e já sai com o diagnóstico, né? Daqui dentro da sífilis, da hepatite C, hepatite B e do HIV. A nossa próxima entrevistada, então, é a Letícia Berta. Ela é enfermeira e responsável técnica pelo Ambulatório Municipal de Infectologia. Letícia, eu queria que tu falasse um pouquinho, então, aí, para a comunidade Eldorado Sul, sobre a demanda de atendimento aqui do setor. Atualmente, a gente já conseguiu cadastrar todos os pacientes, fazer um resgate dos pacientes que antes eles eram atendidos em outros municípios, né? Hoje, a gente tem aproximadamente 350 pacientes em atendimento no Ambulatório de Infectologia. Desses pacientes, a gente estima, assim, que mais ou menos 112 pacientes sejam pacientes de hepatite C, uns 18 de tuberculose e o restante, a maioria, pacientes soropositivos, né? Tem uns 20, 25 pacientes que são de outras doenças infectocontagiosas, né? O que nos leva a perceber, assim, que o número de pacientes soropositivos em Eldorado é um número bem grande, então, a gente tem trabalhado, assim, bastante nessa demanda, assim, de educação, de prevenção, de testagem rápida, de diagnóstico precoce, né? Com esse tipo de paciente. Com esse tipo de pacientes, o 너만 ADV guess, é um número de pacientes borrões? Não sei se, mas− é um número de pacientes, né? Antes de살bas, o tudo certo? Com esse tipo de pacientes borrões, né? Foi só para a ver. Vamos lá, nós vamos voltar a tomar esse tipo de pacientes que não é shorter.